Vamos ver o dele? Galera FPS Novos esforços resultam em novos resultados Instagram Galera FPS, RAM de 4 dedos Celular iPhone 13, suave, extremo e colorido Se inscreva no canal aí pra dar uma força, hein? Vambora, galhinho O Galera é casual, né? Oh! Ele é do casual Mas ele já é conquistador, pô Beleza Uh-huh É, conquistador não joga assim não Isso aqui é showmatch Aquele jogador que joga pra fazer bonito pra live, tá ligado? Ah! Inovou pra live Fazer bonito pra live do nada pra live na tela Não consegue tirar mais de sua mão Problema em casa virou pesadelo Não consegue jogar no crime Mas seu irmão pra você foi exército Porque essa vida não é pra você E graças a Deus você tem o talento Você está através da caneta E me é o caos que você está vivendo Não consegue tirar mais de sua mão Não consegue tirar mais de sua mão Aqui na terra vai sobrevivendo Não tem que ficar sem pitar Tudo vai chegar se você não pagar E a esperança da sua família Você está por onde se quer optar E pode apostar Tudo vai tentar E várias frutas vão querer te dar Vai um amigo querendo forar Até seu patrão vai te pajuar E você vai ter que ir lá Que bala, galera Essa música é muito foda, velho Vai comprar tudo o que você queria Vai dar orgulho pra sua família Tudo, tudo o que você queria Vendo o molde da bandida Tudo, tudo o que você queria Dando orgulho pra sua família Tudo, tudo o que você queria Pô Pô Ô, Geller O que você está fazendo no casual, cara? Por que você não vai jogar competitivo, mano? Que besta, cara O celular dele não tanca competitivo? Deixa eu passar aqui Toma Ele cortou o cara a rotação de granada Que celular é que ele joga, velho? Ah, o celular dele não tanca Me arrola que não tanca iPhone 13, pô Como é que não tanca? iPhone 13, pô Ô, Geller O que você está fazendo no casual, hein? Qual que é a pira? Tu não gosta de competir? Não sou do nível dos meninos Não me arrisco Como assim? Tu não é do nível, cara Isso é medo, pô Confia em você e vai embora Você tem um frente bom A sense boa Tem uma noção boa Na trocação de tiro ali, né? Aí basta adquirir experiência competindo, pô Saber se portar Numa partida que Não é, né? Full treta igual casual, né? Entender como é que funciona O trabalho e a equipe no competitivo e tudo Isso é fácil Você pega o jeito Você pega o jeito jogando Ou você é preguiçoso E não quer treinar Tem essa também Porque tu joga bem, cara Pô, a gameplay se parecia Se eu não visse os Knicks E olhasse lá em cima Que 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 era casual Eu poderia falar fácil Que isso aqui era no competitivo, velho Que parecia muito Bora, par de preguiça, cara Arruma um time aí e vai jogar Tu joga bem, mano Aproveita esse talento que você tem aí Enquanto você queria jogar bem igual você assim, mano Mesmo que seja, no caso, um T2